Olha o apoio passando, chefia. Olha o apoio, olha o apoio, olha o apoio. Olha o Sniper lá no fundão. Voltando, voltando. Eita. Aí, Maguco, você aí, olha. Lá no direito da primeira casa deles lá. Aí, eu marquei ele para você, olha. Olha, já tinha marcado aí. Deixa ele vir aqui. Cuidado aí. Tem um cara aí, Dias. É o Ranger. Aí, aqui, olha. Nos trilhos do trem. Ele estava vindo para cá, é. Já desruptou, está aqui, olha. Isso. O inimigo não pode mais ir aqui. O que está esse viado procurando ele aqui? Com o que não? Não pode jogar aqui não? Olha, está perto de mim aqui. Achei ele, achei ele, achei ele, Dias. Também. O inimigo é egoísta, é demais, velho. Vai, não era ele? Homem ferido. Matei e morri. Ah, não. Matei não, ele está ali, olha. Aqui, pai. Aqui, pai. Aqui, pai. Aí, pai, olha. Homem ferido, homem ferido. Alvo eliminado. Parece que doeu. Parece que doeu. O Sniper agora está lá na cara do caralho. O Sniper agora está lá na cara do caralho. Valeu, Maguzão. Valeu, Maguzão. Vai na mensagem. Eu vou achar o Sniper para vocês. Olha ele aí já. Pode pegar, ele está sem mira em vocês. Bem nos pontinhos aí. Bem nos pontinhos aí. Aí já era. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí